Ai, 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 então tá bom, vai Vamos fazer o seguinte então Quem tá apaixonado, só quem tá apaixonado Levanta a mão lá em cima assim, ó E canta Eu não sei, não sou de bem Essa força que me leva pra Eu só sei, não sei, não sou de bem Faz o seguinte então, grita por uma vez, vai Eu tô apaixonado Eu não queria falar nada não, mas é que eu tô apaixonado por vocês Eu não sei, não sei, não sou de bem Tive medo, de segredo Abrei o sentimento e me surto, ok Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Comigo bem Eu tô apaixonado, eu tô contando Então também ligando E vão dizer Abrei o sentimento e me dá E se eu tiver errado Que se dói o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando Então também ligando E vão dizer Abrei o sentimento e me dá E se eu tiver errado Que se dói o mundo Eu só quero você Abrei o sentimento